O diagnóstico foi realizado entre os meses de janeiro e parte de fevereiro, em quase duas mil árvores localizadas na área central. Nós realizamos aí nesse último mês uma vistoria em todas as árvores do centro da cidade. A gente teve um quadrante aí que a gente pegou no centro da cidade, vai desde a rua Padre Henri Moton até aqui na Correia Neto e da rua Pará até a Expedicionários. Então dentro dessas ruas nós vistoriamos em torno de duas mil árvores para verificar qual é a real situação dessas árvores, que intervenções que são necessárias para fazer. Com a avaliação ficou constatado que algumas espécies terão de ser substituídas. Na rua Barros Cobra, por exemplo, 53% das árvores serão trocadas. A ideia é essas árvores que já estão em uma condição irreversível, a gente substituir ou pela mesma espécie ou por uma espécie mais adequada ao local em que elas se encontram. E também nós apontamos locais que podem receber novas mudas. Em contrapartida, onde não há uma arborização eficiente, novas árvores serão plantadas. Em breve, a rua Alagoas terá mais espécies. É fazer uma arborização modelo, até para que a população veja os benefícios dessa arborização e queiram também levar isso para os bairros. Agora, quem não gosta de uma sombra e água fresca? Na correria do dia a dia, nada melhor do que fazer uma pausa e aproveitar esse bem-estar. Venho fazer meus negocinhos por necessidade e gosto de passar por aqui. Faz bem, muito bem. Não tem poluixão aqui, um ar puro. Maravilha. Descansa, né? Relaxa um pouquinho. Árvore faz bem para a saúde? Claro. Eu sou fã de árvores. Esta loja de açaí, na rua São Paulo, pode oferecer algo a mais para os clientes. Além dos produtos, o refresco e aconchego das árvores. Essa rua, como ela é bem arborizada, fica num ambiente muito gostoso, muito bom para a pessoa poder estar dando um tempinho aqui do trabalho, né? Aquelas pessoas que estão circulando aqui por perto, elas dão um tempinho para se alimentar, para passar o intervalo mesmo, né? O horário de intervalo deles. Então, é uma rua que ficou bem aconchegante, assim, bem apropriada para isso mesmo. O comerciante Alessandro está na expectativa de ver o plantio de árvores na rua Rio de Janeiro. Este trecho será arborizado também, onde ele tem um comércio de sucos e alimentos naturais. Muito importante, tanto para mim, que sou comerciante, né? Mas para os clientes também, que atravessam essa rua. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal para a nossa cidade. Temos exemplo a Rua São Paulo, que tem árvores lindas, maravilhosas, que dão uma sombra, né? E fora que o ar, ele se torna diferente, né? Quando tem árvores no centro da cidade. E fora que a cidade.